A primeira de que eu sou o Joris. Eu vou mudar a matéria. É o seguinte, é porque esse rapaz passou o dia trabalhando, aí ele chegou em casa, não tinha nada pra ele jantar, ele olhou pra um lado e viu a esposa dele tomando a cerveja gelada com os vizinhos. Aí ele se zangou, partiu... Não, mas não tem nada de mais, menina, de tomar... Não, não tem nada de mais, não tinha nada pra ele comer, ele se zangou e foi até a casa do vizinho. E aí lá ela estava tomando uma cerveja gelada, ele se zangou querendo estrangular a mulher, não pode. Não, pode não. Não, aí não. Desse jeito não, detalhes agora. A reportagem é de quem? É nossa, sabe por quê? Por quê? Porque eu conversei com a vítima, detalhes agora na reportagem. Meio Norte. Policiais militares do 17º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência na Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Teresina. Um homem estaria enforcando a esposa. Por que você estava fazendo isso? Nunca trisquei a mão nela, nunca. Mas ela fala que o senhor estava... Não, ela pode falar, mas nunca... O senhor estava bebendo com ela? Estava, junto. E aí ela saiu? Ainda não estou com a farda da empresa. E aí por que o senhor agrediu ela? Nunca agredi ela, nunca. Mas ela relata para os policiais... Não, ela não vai falar. Não foi isso? Nunca. E qual foi o motivo dessa violência? O que o senhor tentou encontrar ela? Eu sou um pai trabalhador, tenho meu filho para criar. Certo, mas você estava bebendo. É a primeira vez que eu estou passando isso. E ela saiu por quê? Para beber fora, por quê? Não, contra o que eu cheguei ela estava bebendo. Com outra pessoa? É. Quem é a pessoa que ela estava bebendo? É a vizinha dela do lado. É vizinha ou vizinho? Vizinha e vizinho. Os dois, né? E aí o senhor ficou estilmado. Eu nunca agredi. Sim, o senhor ficou estilmado com a situação? Levante. Não gostou, né? Na verdade o senhor não gostou, né? Já estava bebendo lá com o vizinho, né? Eu estou com a farda da empresa. Pois é, está aí. O rapaz chegou em casa, o senhor trabalhando. Estou com a farda da empresa. Chegou, a mulher estava bebendo com o vizinho. E aí, portanto, ele não gostou da situação. Partiu para cima dela. Tentou o feminicídio tentando enforcar aí a própria companheira. E agora vai ter que prestar conta com o delegado de plantão lá na central de Placar. O que foi que ele fez com a senhora? Conte aqui para a gente. O que foi que ele fez com a senhora? Conte aí. A primeira vez que eu estou vindo mandando a gracinha na minha vida. A primeira vez, né? Ele usou uma faca, alguma coisa? Não, ele usou a mão. Enforcando a senhora? Foi. Na perto da senhora. A senhora estava bebendo com ele? Eu estava bebendo em casa, eu fui na casa do lado, lá do meu vizinho. Aí chegou lá, não foi a ajuda, ele pegou, ele chegou lá e começou a me enforcar. Ele disse que eu não valia nada, eu ia agarar a mulher. Comparte. Pois é, ela já tinha tomado caixa e meia lá com o vizinho. E aí não tem nada a ver, pô. Zangou porque ela não tinha feito uma comidinha para ele. Se quiser, vai fazer, meu patrão. Chega e faz a comida, come, fica tranquilo. E não vai brigar com a mulher. Não vai brigar porque o negócio está difícil, meu amigo. A Gabi mesmo está dizendo aqui, eu bebo na hora que eu quiser. Agora a viatura ali lá, eu nunca vi na central, viu? A Gabi está dizendo, eu bebo na hora que eu quiser, aonde eu quiser, com quem eu quiser. Mas a Gabi está certa aí, Alson. É, é verdade. A Gabi está correta. É. Agora, esse rapaz não foi levado nesse carro lilás, hein? Pois era, para ter o lilás aí, né? Não tem, até agora eu não vi. Não, eu vi já. Não, eu também não, eu não vi. Não, eu vi. De 10 casos, não, de 10 casos na central de flagrantes, eu ainda não vi nenhum. Não, eu estou lhe dizendo que eu já vi. Ah, que eu não, eu já vi. Mas de 10 casos que chegam lá, eu não vi. Mandar um abraço para o nosso DG, delegado Lusque. Rapaz, cadê o Lus, rapaz? Eu liguei, nem atende mais, viu? É, estou te dizendo. É o golfe dele. Ah, é gente boa. É, é gente boa o golfe dele. Vamos conferir o tempo e a temperatura com oferecimento da Monobloco. Mega, feirão, monobloco, pneu, aro novo, 15, a partir de R$ 349,90, tá legal? Unidades Kennedy, Miguel Rosa, Fátima e Parnaíba, paulistana, máxima de 37, a mínima de 24 graus. Bom, vamos para onde agora, Gabi?